Aqui estou, embaixo de um céu sem estrelas, iluminado, iluminado, melhor dizendo, por uma lua encoberta por nuvens, e eu estou aqui só para te dizer que ter paciência é algo que parece muito difícil, ou às vezes muito fácil, dependendo da ótica em que a pessoa olha, mas todo mundo diz para a gente, ah, tem que ter paciência, mas a gente não sabe o que é isso na prática, e o que seria isso na prática? Ter paciência. Ter paciência é como você andar por um caminho em que você vê um monte de pedras pelo seu caminho, você vai tirando uma a uma, para você não tropeçar. As pedras são os obstáculos, e o caminho é a jornada da vida, só que nessa jornada, além de você tirar pedras, você tem que ter muitas outras coisas, como amor, compaixão, entre muitos outros valores, dentro desse pacote chamado paciência. E é sobre isso que eu estou passando, e é sobre isso que você está passando, porque todos nós passamos por essa situação de ter, de ter paciência. E é como um vale, ou melhor, um campo, onde você tem que arar para plantar, porque um campo bem arado, bem colocado os grãos, e colocado também todas as compostagens para o adubo, você sabe que com o tempo, aquilo vai se tornar uma planta, e você regando-a com água, a água, ela vai brotar, e vai nascer um fruto, talvez. E assim é a vida, você tem que plantar, você tem que cuidar, para você poder colher. É sobre isso que eu queria falar. Não é fácil, não é fácil mesmo, mas com perseverança, que é um outro valor, dentro do pacote de paciência, a gente consegue. Não é fácil, então vamos. É maravilhoso, mas com através de defeito just因为 aliás agora, Deus obrigado a um fundo que ketálica, e vamos desconexenar para o adubo voltar deles.